Obrigado, obrigado Senhor, pelo perdão que agora eu recebi Meu coração explode em louvor, em força e glória, honra e poder a Ti Glória ao Pai, Criador do Homem Do céu, da terra, do mar e dos animais Do nada fez o universo Por toda a terra espalhou sua paz Glória ao Filho, nosso Salvador abandonado Morreu por amor Sua morte nos resgatou Mas do seco Ele ressuscitou Glória ao Espírito Santo Na igreja santificado Em Pentecostes seus dois nos deu Renova agora esses filhos Teus Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Santo Espírito Glória Amém